Família brasileira deportada dos Estados Unidos por causa do grupo do WhatsApp. Com crise econômica que segue o crescimento do Brasil, viver nos Estados Unidos se torna uma opção para a parte dos brasileiros. No entanto, é necessário seguir todos os procedimentos legais para viabilizar uma autorização de moradia permanente do país, não optando por atalhos que podem ser desastrosos. Daniel Toledo, advogado que atua na área de Direito Internacional e sócio do Le Toledo PLLC, relata o caso de uma família brasileira que teve sua entrada nos Estados Unidos impedida em seus vistos de turismo cancelado. Eles passaram 14 horas dentro do aeroporto com uma série de restrições, muitas pessoas fazendo perguntas e uma pressão enorme. Receberam alguns papéis e foram obrigados a voltar ao Brasil sem ao menos entender o que estava acontecendo, revela. A família chegou em Boston, em Massachusetts, no dia 17 de abril. Saíram da aeronave, passaram pelo primeiro agente de imigração e não houve problema. A situação foi diferente do segundo ponto de parar. Os brasileiros declararam que ficariam no país por 22 dias e tinham, inclusive, reservado hotel e um carro para esse período. No entanto, a real intenção da família era viver nos Estados Unidos após esse período inicial, não retornando ao Brasil da data planejada, declara Toledo. A informação sobre os motivos da decativa da entrada pode ser encontrada no Freedom of Information Act dos brasileiros. No documento, era relatado que a família mantinha o grupo de WhatsApp e que diversos brasileiros que vivem em Boston relatam informações relacionadas a como viver de maneira ilegal nos Estados Unidos. As dicas iam desde compra do supermercado até a matrícula de crianças em escolas públicas. Tudo isso documentado com provas e prints do grupo em questão. A família que possuía visto de turismo há anos e já havia visitado os Estados Unidos em outras ocasiões não só foi deportada e teve seus vícios cancelados, como estão impedidos de realizar uma nova solicitação pelos próximos cinco anos. Para o especialista em direito internacional, tentar se manter ilegalmente nos Estados Unidos não é válido frente aos potenciais riscos que esses imigrantes podem enfrentar. Os agentes sabem de praticamente tudo. Não adianta ter um visto de turismo chegando no país norte-americano e acreditar que vai poder ultrapassar os seis meses de estadia. Existem pessoas que conseguem, claro, mas em geral é uma vasta minoria. Grande par dos imigrantes que tentam essa abordagem são deportados e nunca mais tem a possibilidade de entrar no país. Relata. Toledo acredita que a maior alternativa é a criação de um plano de imigração robusta e que possibilita a aprovação do visto de residência permanente do país. Converse com um advogado de imigração é a melhor maneira de conseguir um green card e a residência permanente dos Estados Unidos sem dono de cabeça. Finaliza. E aí Obrigado.